nem foi preso ainda não fez nem um corpo de delito ainda não fez já está pedindo prisão domiciliar o povinho que gosta de ficar em casa o Roberto Jeffs foi preso a pedido do Alexandre de Moraes o ministro do Supremo Tribunal Federal ele nem foi preso ainda nem está enjaulado ainda não passou uma noite na cadeia uma noite na cadeia não viu nem o sol nascer quadrado Roberto Jefferson vai ver o sol nascer quadrado não viu nem o sol nascer quadrado, já está querendo uma tornozeleira eletrônica coloca a tornozeleira aqui deixa eu ir pra casa deixa eu ir pra casa todo valentão é cagão é todo valentão é cagão é cagão estava em casa ameaçando a democracia brasileira estava em casa em casa ameaçando ministro do Supremo Tribunal Federal estava em casa estava em casa fazendo vídeos de mentiras sobre tratamento precoce contra Covid levando as pessoas à morte à morte estava em casa manipulando com parceiros produtores de fake news para espalhar mentira em massa estava em casa pedindo que os tanques do exército brasileiro passassem por cima de um de um dos pilares da democracia brasileira que é o Supremo Tribunal Federal esse senhor essa espécie de ser humano que era apresentador de televisão era apresentador de televisão virou deputado federal em 2000 não em 1983 chegou em Brasília Roberto Jefferson é eu acho que já estava lá o Bolsonaro hein não sei não quem chegou primeiro não sei quem chegou primeiro já estavam lá foi permaneceu mamando sugando sugando patrimônio público de 1983 até 2005 sabe como esse homem perde a cadeira parlamentar ele foi caçado por corrupção um monte de processo uma capivara uma capivara dos 18 metros de denúncias contra esse Roberto Jefferson é mas aí apareceu o Bolsonaro é o mito mito e ele que estava nas sombras apoiando sua filha para a deputada que estava na sombra ressurge ressurge das trevas para estragar o Brasil o país vive um golpe e Roberto Jefferson sai da sombra e se apresenta como o guardião da fé o guardião da moral o guardião dos bons costumes armado armado fazendo vídeo com a bandeira do Brasil atrás quando não era a bandeira do Brasil era alguma imagem cristã dizendo que se não fosse disputar a eleição da forma que eles queriam não vai ter eleição porque ele não vai permitir incitando o exército brasileiro a passar com os tanques em cima do Supremo Tribunal Federal ameaçando ministros isso mesmo ameaçando ministros agora que foi preso o valentão que virou cagão que eu já acho que já era cagão não tinha nada de valentão ele o advogado dele bem instruído com certeza por ele diz o seguinte não pode prender o meu cliente prendam ele em casa no seu colchão fofinho na sua piscina no fundo do casarão com sua quadra de tênis com a sua sauna e com um monte de empregados para servir deixa ele voltar para casa deixa ele voltar e continuar espalhando fake news coloca uma tornozeleira nele coloca uma tornozeleira nele que ele vai ficar bem em casa já vimos esse filme né já vimos esse filme todos esses valentões todas as pessoas que gostam de oprimir as pessoas mais frágeis são os primeiros que arregam é só pedir prisão um vai para a cadeira de roda o outro fala que está com câncer o outro coloca uma mangueira no nariz sei que você me entende esse tipo de gente tem que ser calado esse tipo de gente se está doente vai ser preso num hospital penitenciário lá é o seu lugar porque que pessoas que espalham fake news de remédio que não tem ineficácia para combater covid-19 cometeu o assassinato pessoas que usam a bíblia como escudo para esconder as suas mentiras tem que estar preso por ir fazer charlantalismo por iludir as pessoas que realmente querem se vir a Deus pessoas que armadas armadas com arma e punho fazem vídeo ameaçando ministro do supremo tribunal federal que tem consciência do que está fazendo porque esse senhor chegou como deputado federal em 1983 em Brasília saiu só em 2005 quando foi cassado e lá permanece nas sombras até hoje perturbando os pilares da democracia brasileira tem que estar enjaulado tem que estar preso mas não em casa não em casa na cadeia e ver o sol nascer quadrado assim não só ele mas todos aqueles que compartilham dos mesmos pensamentos dessa espécie maligna de ser humano chamada Roberto Jefferson e sua turma se inscreva no meu canal elisiário máximos com você a verdade é essa o que você acha disso até mais tamo junto de ser humano tchau tchau tchau